Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal. Luiz Pereira quem vos fala. Vamos falar de uma fazenda na região de Rio dos Bois, Tocantins. Uma fazenda espetacular. Área total 2.758 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. 1.452 hectares em pastagens com 20 divisões de pastos. Grande parte da área com aproveitamento para agricultura. Altitude 230 metros. Topografia muito plana. Teor de argila. De 20 a 30%. Tipo de solo. Terra amarela argilosa. Terra vermelha. Com índice de cascalinho e chumbinho. Índice pluviométrico. De 1.700 milímetros. A 1.900 milímetros por ano. Recursos hídricos. Nascentes. E rio de porte médio. Excelente. Logística excelente. Muito próximo da BR-153. 150 km de palmas. Capital. 120 km de paraíso do Tocantins. Benfeitorias. Benfeitorias. Casa-sede. 3 casas para funcionários. Um retiro básico. Um retiro básico. Curral completo com brete. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare. R$ 15.495. Preço total. R$ 42.750.000. Condições de pagamento. 50% de entrada e saldo a combinar. Comprador e vendedor. Luiz Pereira todos os dias tem novas ofertas. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações e o nosso muito obrigado.